Bem-vindos, seguidores do canal Caiafa Master. O tema hoje é Submarino Humaitá. A Marinha do Brasil concluiu, no dia 11 de outubro, uma importante etapa da construção do Submarino Humaitá SBR-2, o segundo dos quatro previstos no Programa de Desenvolvimento de Submarinos, ou PROSUB. Em cerimônia realizada no Complexo Naval de Itaguaí, no Rio de Janeiro, aconteceu a união das cinco sessões que integram o submarino. O evento contou com a presença do Presidente da República, Jair Bolsonaro, do Ministro da Defesa, Fernando Azevedo, do Comandante da Marinha, Almirante de Esquadra, Ilkis Barbosa Jr., do Comandante da Aeronáutica, Tenente Brigadeiro do Ar, Antônio Carlos Moretti Bermudes, do Comandante Militar do Leste, General de Exército, Júlio César de Arruda, do Governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, e do Diretor-Presidente da Itaguaí Construções Navais, André Portales. E aí Amém. Hoje não seria muito, dizemos, dê ao povo brasileiro meios de liberdade que ele levará o Brasil. A prova material disso está aqui à minha frente, à direita. Trabalho do povo brasileiro, do mais graduado engenheiro ao mais humilde trabalhador. Esse é o trabalho desse povo, que precisa de liberdade e meios para trabalhar. Como político digo a vocês, o nosso partido é o Brasil. Mais que investimento, essa é a garantia da nossa liberdade e da nossa soberania. Estamos diante de um dos simuladores de submarinos mais modernos da atualidade. Aqui, no Departamento de Treinadores e Simuladores da Força de Submarinos da Marinha, as tripulações são capacitadas a operar nas mais diversas situações que podem ocorrer em missões reais no mar. Neste momento, no simulador, estamos vivendo uma situação de emergência. Devido a um princípio de alagamento, a tripulação precisa retornar à superfície. A ação tem que ser rápida para salvar o submarino. A gente sente o jogo, realmente o jogo. Segundo os militares, a inclinação é em torno de 25 a 30 graus. Eu preciso me segurar, realmente. Nas modernas instalações do departamento, há um setor para o treinamento baseado em computação, onde é possível visualizar toda a parte interna do submarino na tela do computador e simular a realização das atividades de bordo. Existe também o treinador tático. Nos vários consoles, são simuladas ações de comando, ataque e navegação. Pode-se também conferir em tempo real o funcionamento de todos os sistemas do submarino. Esse departamento traz segurança e economia no processo de treinamento dos militares. O meu sentimento particular é uma alegria muito grande, é um sentimento de continuidade do processo. Então, aproveito a oportunidade para dar as boas-vindas para a tripulação do Maitá. Espero que eles sejam tão felizes quanto nós do Riachuelo estamos sendo agora. O Riachuelo é o primeiro dos quatro submarinos com propulsão diesel elétrica que está sendo construído no âmbito do PROSUB, Programa de Desenvolvimento de Submarinos da Marinha do Brasil. É aqui, nessa área do Complexo Naval de Itaguaí, que ainda este ano, o Riachuelo fará sua primeira imersão estática. Essa imersão faz parte de uma série de testes e procedimentos que começaram logo após o lançamento do Riachuelo, em dezembro do ano passado. A fase de teste tem importância fundamental. Vão ser testados todos os sistemas em conjunto, todos os sistemas que foram construídos até aqui. A imersão estática é basicamente o primeiro grande teste de submarino, onde nós vamos testar basicamente a estanquiedade, ou seja, vamos garantir que a água não está entrando no submarino. E vamos fazer vários testes do construtor, do arquiteto naval, que vão garantir a estabilidade do submarino para as demais provas de mar. Todos os testes estão voltados para a navegação do submarino, na superfície e em submersão. Estão sendo avaliados os motores elétrico e de combustão, as baterias, o console de plataforma e todos os demais sistemas e equipamentos do Riachuelo. A última fase de teste será o lançamento de torpedos e mísseis de exercício, avaliando assim o sistema de combate do Riachuelo. As datas para entrega dos quatro submarinos estão mantidas. Riachuelo no final de 2020, o Maitá em 2021, Toneleiro em 2022 e Angostura no final de 2023.